Salve, salve pessoal do canal! Aqui é o Arnaldo D.K. trazendo pra vocês o unboxing do Playstation Classic, o filho bastardo da Sony, que muita gente falou, ah, é horrível, né? Meu amigo Etherson fez questão de me mandar de presente. Hoje em dia esse aparelhinho aqui, ele tá bem barato lá nos Estados Unidos, apesar da alta do dólar aqui no Brasil, mas o Etherson fez questão de me mandar, ele vem 20 jogos na memória e 2 controles. Vamos abrir aí? O primeiro vídeo vai ser o unboxing e o segundo vídeo que eu vou botar aqui no canal vai ser a gameplay, mostrando os games do Playstation Classic ou Playstation Mini, chame-o Como Achar Melhor. Eu vou agradecer demais o Etherson por esse presentão, agora o que vai ter de caixista falando que eu sou sonista, A minha história com o Playstation começou em 1998, foi quando eu comprei o Playstation 1, exatamente com esse controle, o controle tradicional do Playstation 1. Vou tirar aqui, a caixinha veio... Presa! Então eu vou fazer um vídeo primeiro de unboxing e depois eu vou fazer um vídeo de gameplay. Vamos lá, vem bem embalado, abre aqui ó, caixinha tradicional com o logo do Playstation. Caramba! Tem outra caixa, é tipo uma marusca russa. Vem um manual nos mesmos moldes do original, legal isso aqui. O pessoal reclama muito desse Playstation Classic, que ele não tem a mesma qualidade, olha que bonitinho, aqui ó. Não tem a mesma qualidade dos modelos mini da Nintendo. Cara, a minha intenção a princípio era desbloquear ele, encher de jogos clássicos, A biblioteca que vem nele aqui, falta muita coisa, né? Mas pra quem gosta de colecionar, cara, é bem bonitinho, né? Bate uma sensação de saudade, né? Quando eu comprei esse console eu tinha 14 anos, cara. Então é um console que marcou muito a minha vida. Tá aqui ó, bem pequenininho. Pra comparativo, eu deixei aqui do lado os controles do Xbox e o controle do Play. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho. Ele é um pouquinho maior, um pouquinho maior, quase nada, do tamanho de um controle do PS4 ou do Xbox. Vou tirar aqui do plástico. Ele tem uma entrada HDMI e uma entrada de energia. Botãozinho de Power. Aqui eles colocaram aquele slotzinho pra botar o Game Shark aqui, mas não dá pra abrir não. Pelo menos aqui eu não consegui abrir. Botão de Reset, botão de Power e o botão de Open, que não funciona. Não sei se tem alguma coisa, uma função pra esse botão. Ele tem antiderrapante. Eu acho isso muito importante nos consoles. Dependendo da superfície que você colocar pra ele não ficar, você não ficar puxando ele. E vamos ver aqui o conteúdo, o outro conteúdo da caixa. Não sei se abre assim. Ah, tá. Cabo HDMI. Quando eu acabar aqui eu vou fazer um... Mostrar com mais detalhes, mais de perto aqui. Ah, como eu vou tirar essas... Tem que abrir a caixa toda. Tem que abrir a caixa toda. Tá aqui, ó. Cara, isso aqui é uma das coisas que eu sinto mais falta. Que é o controle clássico do PS1. Ele é mais leve que o tradicional. Essa pegada clássica, meio Super Nintendo. Gosto muito desse controle. Ele não vem com o DualShock, né? Ele vem com esse controle tradicional que pra mim... Passa uma emoção de entusiasmo maior do que o DualShock. Não que o DualShock do PS1 seja ruim. Pelo contrário, é muito bom. Foi onde tudo começou, na verdade. Até hoje, segue o mesmo padrão, né? O PS4 tem umas leves mudanças, mas... O conceito é o mesmo, desde o PlayStation 1. Esse é um controle muito gostoso pra você jogar o Resident Evil, o Resident Evil 2. Vem o cabo de energia. E vem outro controle, cara. Isso é muito legal. Bem bacana, cara. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar mais de perto. Lembrando que o meu próximo vídeo aqui no canal vai ser mostrando os 20 games que vêm na memória dele. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês aqui, ó. Vem 20 games. Tem a possibilidade de você desbloquear. É super fácil. Só você pode fazer o desbloqueio por pendrive. E colocar quantos jogos você quiser. Pode colocar até outros emuladores nele. Então, como uma peça decorativa, se você encontrar ele bem barato, estava... No final do ano passado, 2019, ele estava sendo vendido nos Estados Unidos a 20 dólares. Então, porque realmente não foi um sucesso. Infelizmente, não foi um sucesso de vendas, né? Faltou um pouco mais de capricho da Sony em relação ao aparelho. Não teve o mesmo tratamento que a Nintendo deu com os seus consoles mini. Mas, pra quem cresceu jogando Playstation, e se você encontrar por um preço super bacana, e se, de repente, você quiser desbloquear ele pra usar como emulador de Playstation ou de outros consoles, pode ser uma boa alternativa. É muito fácil desbloquear. Tem vários tutoriais na internet. Se por acaso eu vier desbloquear ele, eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Mas, a princípio, eu acho que eu não vou desbloquear. Eu, recentemente, eu comprei no Japão um Playstation 3 que deve estar chegando aí. Então, muita coisa da biblioteca do Playstation 1 tem lá disponível no Playstation 3. É claro que eu gostaria de jogar um Parasite Eve, um Legacy of Kenzo River. Aliás, o Legacy of Kenzo River eu comprei pro Playstation 3, lá no PS Playstation Classics. Mas, alguns joguinhos, a biblioteca vai ficar faltando uma coisa ou outra. Então, eu não sei até que ponto vai valer a pena pra mim desbloquear esse Playstation Classic. Um dos games que eu mais gostaria de jogar nele era o Resident Evil 2, original, de 98, e o Resident Evil 3. Mas, esses dois games eu acabei comprando pro Playstation 3. Então, não sei se eu vou me dar o trabalho de desbloquear esse daqui. Acho que eu vou deixar como uma peça decorativa, de vez em quando dá uma brincada. Eu vou mostrar mais perto pra vocês. Enfim, vamos lá. Bom, pessoal, tá aqui o controle. Muito bonitinho e leve. Ele é um pouco mais leve que o normal. Ah, o USB dele que vai aqui no... Na portinha. Os lotezinhos de memory card não mexe, né? Estagnado, mas... Bem bonitinho, cara. Pra quem cresceu com o Play 1, eu recomendo, cara. Bem legalzinho. É claro que a biblioteca dele ficou devendo... Tem aí, ó. Toshidenko, Borders, Destruction Derby, Final Fantasy VII, GTA 1. Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld. Rayman, Resident Evil Director's Cut, Revelations Persona, Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Sinful Filter 1, Tekken 3, Raybon 6, o Primeirão, Tom Clancy's, Raybon 6 1, Twisted Metal e Wild Arms. Fiquei feliz aí pelo Cifor Filter, o Tekken 3, cara. Pra mim é sensacional. Metal Gear, Ridge Racer. Mas faltou muita coisa aqui, né? Uma biblioteca interessante. Mas, como eu falei, né? Você pode desbloquear ele se você quiser. Cabo HDMI, cabo de força, mais um controle. E é isso aí. Só por comparativo aqui pra vocês. Olha o tamanho dele comparado com o controle de Playstation 4. Agradecer demais o Etherson aí pelo presentão. Curti demais. Se você tá curioso sobre esse bonequinho do Sonic, que segura controles e celulares, procura no Mercado Livre Cable Guys. Tem vários aí. Tem do Darth Vader, tem do Stormtrooper, tem do Crash Bandicoot, do Spyro. É meio raro de encontrar. Não sei se ainda tem o do Sonic. Mas depois que eu vi isso aqui numa transmissão da SEGA, eu me apaixonei e tive que comprar ele. Se tornou um grande companheiro, me ajuda muito. Segurando o meu celular. Beleza? Playstation Classic, agradecer demais o Etherson, um grande amigo aí. Um dos melhores presentes que eu ganhei na minha vida. Ao lado da minha canequinha do Donkey Kong e de tantos outros aí do console que o Elite FH me deu também. Do controle... Do controle Elite de Nintendo Switch também. Todo mundo aí que me mandou presente. Muito obrigado. Tá aí, Playstation Classic. Próximo vídeo, tô testando ele pra vocês. Beleza? Um abraço e agora o DK virou sanista. Valeu!